Quem é o Batafoguense aqui, vai tomar Quem passa o Batafogo aí? Tem algum Batafogo, tem uns aqui aqui Dois, três, três Do lado de fora tem alguém? Tem alguém aqui, do lado de fora Os agudos, alguém passa o Batafogo? Batafogo, tem algum Batafoguense? Aqui ó Dois, três Dois, quatro Quatro Batafoguenses aqui ó Tem a menina ali Tem mais três aqui no meu sal Tem muito barulho assim não Tem muito barulho assim não Essa galera costuma fazer mais barulho Eu quero ouvir O grito da galera do Fluminense Fluminense Quem gosta do Fluminense? Alá tia, tia, alá tia, balança não tia Na porta aí, tia, na porta aí São duas Um Três Três Levanta a mão Três Ou Três Tá bom Tá bom Tava tão bonitinho você fulano Eu quis ver você aqui Olha só Quatro Torcedores do Fluminense Quatro Tio L Bota um pouco e quatro Fluminense é um número de barulho Mas a galera é fiel, quer ver só? Eu quero ouvir o grito da galera do FESC! Eu gosto, eu gosto! Eu gosto, eu gosto! Eu gosto da mão, tem um, oito, três! Acabou, tia, acabou? Já tem três! Quero ouvir, quero ouvir! Eu quero ouvir! Tá muito fácil, tia! Aí, ó! Vai! Tia, quantos? Três? Três, quatro! Vamos começar a brincadeira! E um, e dois, e três, e pronto, tia! Tudo, tia! Vamos lá, conta comigo! Quatro pessoas do Botafogo! Quatro, isso! Quatro do Fluminense! Quatro do Vasco! Quatro do Vasco! Cinco do Vasco! Cinco do Vasco! Vamos, vamos botar uma coisa aí! Vila Boja aí, Vila Boja! Cinco! Seis! Tem seis! Seis! Três! 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 Dois! Temos 30 pessoas! Três! Temos muitas pessoas! Ou, até mais! Tem mais do que 300! Muita gente! Tem mais de mil pessoas aqui! Essa galera tem que torcer com alguém. Vai, tem que torcer. Mas olha só, eu vou te dizer. Você sabe pra que que eles fazem? Pra quem, tia? Pro time mais bonito, vai. É o mais bonito? Que tem a torcida mais vinda. E é a menor torcida, né? É a menor. É a maior que o Brasil. Acho que não, tia. O manhã do... Jogou ontem, não, né? O manhã do... Jogou ontem. Jogou ontem. Jogou ontem. Perdeu, perdeu. Perdeu, tia. Nada pra fazer, a gente ganhou. Tomei na cabeça, cara, pra perder. Ficou com o balo na cabeça. Ficou com o balo na cabeça. Olha só. É a mais bonita. É a maior do Brasil, rumo ao mundo. E é a mais animada do mundo. É a mais animada, tia. Então vamos lá, quero escutar. Eu quero ouvir. Eu grito pra torcida do Flamengo. Vamos lá, o Flamengo. Que é a história, tem. O Flamengo. vira, viva. Deu, ex, esseco vemos na cabeça. Riva, viva, viva. Então vamos bem, gente. Umsteco para não me rodar. Uma vez. Viva. Sempre arxter. Olha o sério feio voce. Vamos lá, viva. Viva. Graça, ela via. Checha da ver. Espera a voar. navigation. Música